Eu lhe procuro Pra lhe dar o meu carinho Pra lhe fazer um neguinho Pois sou louco por você Porém em troca do meu amor tão bonito Você pode me evitar Por que meu amor, por que? Faz isso não, paixão Faz isso não O seu esprevo tá me matando de novo Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim que retribui ao grande amor Eu vivo sempre com o amor Coração magoado Com os olhos orvalhados De chorar a sua falta O meu desejo é sentir sua presença Mas só tenho sua ausência Mas só tenho sua ausência Meu amor, você me mata Faz isso não, paixão Faz isso não O seu esprevo tá me matando de novo Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim que retribui ao grande amor Faz isso não, paixão 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 Legenda Adriana Zanotto